Enquanto a gente sente na pele os efeitos da crise climática, com grandes tempestades, ressacas no mar mais frequentes, tornados, furacões, ciclones em locais onde antes não existiam, a gente segue investindo pesado na indústria de combustíveis fósseis. Ao todo, o mundo investe 423 bilhões de dólares por ano financiando essa indústria, financiando mais produção de combustíveis fósseis. E isso é tão insano que ainda nem calcula o custo que gera essa crise climática, que segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, chega a custar 6 trilhões de dólares por ano, todo esse descaso. E, às vésperas da COP26, a Conferência das Nações Unidas, que vai discutir a crise climática, quem veio dar o recado sobre essa insanidade que é investir na nossa própria destruição foi um dinossauro que entrou na sede da ONU em Nova Iorque para fazer esse discurso aí. Você está tudo bem? Você precisa de um minuto? Legal. Ok. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And dropping yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year, governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies, and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. É no mínimo para fazer a gente refletir e um recado para os tomadores de decisão, para o poder público, para quem está indo para a Conferência das Nações Unidas para discutir a crise climática lá em Glasgow, na Escócia, que pensem em como agir e agir de fato e não ficar só no discurso, só assumindo compromissos sem cumpri-los. E aí, junto com esse vídeo que foi lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, tem um site que foi divulgado e é bem interessante, porque ele fala sobre as desculpas que a gente dá com relação à crise climática. Então, tem lá 19 desculpas que vão mostrando como que a gente estaria financiando o meteoro que causaria a nossa própria destruição. Por exemplo, desculpa número 5. Eu não verei os efeitos da crise climática no meu período de vida, durante a minha vida. E aí tem um botãozinho que você vai lá, fim da desculpa. E aí, coloca-se lá. A mudança climática sempre esteve como um problema para o futuro, que o futuro vai enfrentar. Mas, talvez, isso não é mais uma realidade. A realidade é que a gente já está enfrentando esses efeitos. E aí tem lá algumas ferramentas que você pode usar para conversar sobre esse tema. E aí você vai voltando e vai passando por todas as desculpas que são ligadas ao tema, como se fossem formas de estar financiando esse meteoro. E aí, desculpa número 4. Nós precisamos do combustível fóssil para a nossa economia. E aí, o fim da desculpa. Tem lá. Combustíveis fósseis não curam a economia global. Eles, atualmente, machucam cada vez mais em diversos sentidos, tirando dinheiro de quem paga impostos para financiar uma causa que destrói o planeta. E aí tem lá. Use essa ferramenta para mudar a conversa. E aí tem algumas ferramentas que eles fornecem, que eles oferecem, para que a gente possa usar como argumento também na conversa com as pessoas que ainda existem, infelizmente, os negacionistas do clima. Os que acham que tudo isso não passa de uma armação, como se isso fosse uma grande loucura. As grandes enchentes, as tempestades de poeira no interior do Brasil, que eram raríssimas. Agora está tendo toda semana, parece. O que acontece, principalmente nessa época do ano em que a gente tem um efeito maior. Os ciclones lá no norte do Pacífico, que são raríssimos, quase nunca ocorrem, e agora dois numa mesma semana. Grandes períodos de seca, ondas de calor, ondas de frio, sim. Ondas de frio também são reflexos da crise climática. O aquecimento do planeta, na média, é uma coisa, mas isso impacta no desequilíbrio do clima. Então, ondas, grandes ondas de frio, também são reflexos dessa crise climática. Porque, na média, o planeta está mais quente, a água do oceano está mais quente, está mais ácida, e a gente está, de fato, corroendo a vida por aqui. Principalmente a vida da nossa espécie. A gente vai continuar financiando o meteoro? E aí, o que achou aí do vídeo do Programa das Nações Unidas, do PNUD, né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável? O que achou do Recado do Dinossauro? Coloca aí nos comentários. Se inscreva no canal, se você quiser. Não esquece de dar o joinha ou o dislike no vídeo, se você quiser também. Ajuda nesse engajamento. E sega lá nossas redes sociais em arroba Cumulus TV e considere a possibilidade de se tornar membro do canal para apoiar a produção de conteúdo por aqui. Tanto se tornando membro ou apoiando o Projeto Verde Mar, que é o apoia.se barra verde mar, que é um projeto de conservação marinha que a gente trabalha aqui no Rio de Janeiro. Valeu, gente! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho